Vem comigo, para um pouco aí, tá bonito o dia hoje né, tem bastante sol, tudo bem? Tudo bem, pode me cumprimentar aqui, não vou te fazer nada não, olha pra mim Eu vou tentar te enganar agora, entendeu? Pra ver se esse cachorro é bonzinho de verdade, se ele defende, se é só um cachorro muito obediente Vem aqui comigo Pode vir por aqui Olha só que família bonita, senta ali no meio, olha, senta ali, não pode falar nada Senta aqui ó, do lado da tia Carla Pode sentar aí, senta aí Isso Bom, vou começar aqui, tudo bem? Como é que tá? Opa, e aí, como é que tá? Tudo bem? Opa, tudo bem, como é que tá? Tudo bem, como é que tá? Tudo bom? Maravilha, não cumprimentei você Ó, deixa eu fazer uma pergunta Essa menina aqui é da família de vocês? Ela é da família? Não Não é não né? Não é? Não Ah, então, ô menina Pode vir comigo aqui então Você não pertence à família deles, pode vir aqui Vem, vem comigo aqui Vem, vem andando Vem andando Ó, para um pouquinho aí, ó A moça ali, ela vai Ela vai tirar uma foto sua, tá bom? Mas ó, fica tranquila, você só vai vir comigo aqui Ó, moça, tá mordendo aqui meu braço Olha só, cachorro selvagem aqui Ó, olha para mim Você lembra disso daqui? Quando falava isso daqui? Restplatz, pai Restplatz Revista Revista Lembra disso daqui? O que que era? O nome dela? São Muito bem Então vamos lá? Mais uma vez Isso daqui é?